Olha, o ministro Márcio Macedo, que é ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, recebeu o título de cidadão estanciano. Márcio é baiano da cidade de Rio Real. Vive e fez carreira política durante a vida toda aqui no estado de Sergipe. E foi importante para que a cidade-jardim, a nossa querida estância, recebesse um polo da Universidade Federal de Sergipe. E nesta época do ano, claro, teve festa. Veja agora na reportagem de Selma Souza, na tela do Balanço Geral. O ministro Márcio Macedo foi recebido com festa no município. Ao som do grupo de batucada, Márcio seguiu pelas ruas da cidade, em direção à Câmara de Vereadores de Estância. O plenário Filadelfo Luiz da Costa ficou tomado de autoridades e de apoiadores que acompanharam a cerimônia de entrega do título de cidadão estanciano a Márcio Macedo. É uma maneira de nós agradecermos a esse grande homem que tem feito bastante pelo município de Estância, por todo o Sergipe e pelo nosso Brasil. Nós não podíamos ser diferentes para prestar essa homenagem a essa ilustre personalidade sergipana. Para nós, estanciano, é uma honra. E receber aqui em nossa casa, no parlamento estanciano. Natural da cidade de Rio Real, na Bahia, Márcio Macedo escolheu o estado de Sergipe para fincar raízes. Foi aqui onde começou sua vida profissional e política. O novo estanciano é biólogo por formação, professor e técnico em rádio e TV. Márcio foi deputado federal por Sergipe por duas vezes, vice-presidente e tesoureiro nacional do PT. Um dos critérios para concessão do título de cidadania ao ministro foi a participação efetiva de Márcio Macedo para a chegada de recursos federais ao município de Estância. Entre eles, um campus da Universidade Federal de Sergipe. As tratativas para a chegada do novo campus foi protocolada junto ao Ministério da Educação em setembro de 2023. É um motivo de muita alegria e de, assim, a sensação do dever cumprido. A minha relação com a cidade de Estância é uma relação muito forte ao longo de toda a minha vida pública. E nesse episódio agora da Universidade Federal de Sergipe, consagrou essa relação, que foi uma luta muito grande. São dez universidades que foram contempladas no Brasil. Entre as dez, o estado de Sergipe e o município de Estância. O título de cidadão estanciano é considerado a maior honraria concedida pela Câmara de Vereadores do município. Não fosse o ministro Márcio Macedo, Estância não teria recebido essa grande indústria do conhecimento que é a expansão do campus da UFSA aqui no nosso município. Então, se nós tivéssemos que buscar fazer o DNA, certamente que a paternidade seria do nosso ministro Márcio, que não mediu esforços, lutou, buscou o tempo inteiro, soube dialogar, buscou parcerias. E a Câmara de Vereadores, de uma forma muito inteligente, muito sábia, concede a Márcio Macedo o título, a maior honraria que o município pode conceder a alguém que não nasce no seu município, o seu título de cidadania. A retomada das obras do programa Minha Casa Minha Vida também foi uma das conquistas que vão beneficiar o estado. O presidente Lula retomou Minha Casa Minha Vida, eu trabalhei muito para que Sergipe pudesse estar contemplado nisso, nós tivemos também, fomos contemplados muito fortemente, foram mais de 45 cidades que receberam aqui o Minha Casa Minha Vida, um número de casas significativo e vamos continuar na luta para que Sergipe possa continuar sendo beneficiado. Esse é um programa também que eu tenho muito compromisso, porque é levar a casa para quem não tem teto, isso é muito importante. O ministro segue a agenda de compromissos no estado na sexta-feira em Aracaju, onde assina a liberação de recursos para a construção de uma nova avenida no bairro Coroa do Meio. Foi uma emenda parlamentar minha de bancada, quando eu era deputado federal, agora no último mandato, de 40 milhões. E vai beneficiar não só o cidadão aracajuano, numa área muito importante, como incrementar o turismo e contribuir para a qualidade de vida do nosso estado. Olha, parabéns ao meu querido amigo, amigo inclusive de infância, digamos assim, de adolescência, Márcio Macedo, natural de Rio Real, mas que veio para a cidade de Aracaju muito jovem. Estudamos juntos no Colégio Ateneu Sergipense. E Márcio Macedo recebe o título de cidadão estanciano pelos serviços prestados ao estado de Sergipe e à querida cidade da Estância. Um abraço aí para Márcio, felicidades para ele, que ele continue trabalhando muito para ajudar o povo sergipano lá em Brasília.